Rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Bebker Hall. E o destaque da semana é o seguinte. O que acontece se você comer 3 ovos todos os dias? Surpreenda-se com o que ele faz ao seu corpo. O ovo é um dos alimentos que causa uma ideia errada aos consumidores. Hoje em dia sabe-se que a quantidade de colesterol consumida tem influência baixa relativamente à gordura no sangue. Este tem bastantes benefícios tanto para a saúde como para o corpo e como tal, deverá ser consumido com moderação, como quaisquer outros alimentos. Só a gema contém mais de 90% de cálcio e ferro e a clara contém quase a metade da proteína do ovo. Quais são os seus benefícios? 1. Melhoram o desempenho. Os ovos têm um elevado índice de saciedade. Contém 6g de proteína de alta qualidade e nutrientes essenciais. Pode com o ovo, beber um sumo de fruta ou laranja, para compensar a falta de vitamina C, que é o único nutriente em falta no ovo. 2. Resolvem problemas O ferro presente na gema de ovo é sob a forma de ferro do M, que é facilmente absorvido do que o ferro na maioria dos suplementos. É ótimo para quem tem falta de ferro. 3. Não aumentam o colesterol no sangue. Numerosos estudos demonstraram claramente a falta de uma relação entre a ingestão de ovo e doença cardíaca coronária. É importante perceber que os alimentos ricos em gordura, especialmente saturadas e ácidos graxos, têm um impacto muito maior sobre a saúde do coração do que o colesterol nos alimentos. 4. Ajudam a promover a perda de peso. Os ovos têm um índice de saciedade 50% maior do que cereais matinais. Começar o dia com um pequeno almoço de ovos aumenta a saciedade em pessoas com excesso de peso e pode ajudar na perda de peso. 5. Ajudam a promover a saúde do cérebro. A colina é um nutriente que facilita o desenvolvimento do cérebro no feto e no recém-nascido, bem como a função de memória, mesmo em idade avançada. Os ovos são uma excelente fonte dietética de colina, e um ovo por dia irá fornecer 28% das necessidades de colina de uma mulher grávida. 6. Ajudam a prevenir a catarata e a proteger os olhos. Uma boa ingestão dietética de ovos, espinafre e brócolos está associada a uma diminuição significativa de cataratas e a lente associada ao envelhecimento e degeneração da retina, a principal causa de cegueira nos idosos, diminui até 40%. 7. Proporcionam proteína de qualidade e nossos corpos usam proteínas para construir e reparar tecidos. Um alimento rico em proteína contém aminoácidos essenciais para promover o crescimento e manter o tecido do corpo. Ovo, leite e carne, incluindo aves e peixes, têm muitas proteínas, mas a do ovo é da mais alta qualidade. 8. Protegem os ossos A vitamina D é essencial para a absorção de cálcio e para a manutenção da saúde óssea. Portanto, os ovos têm um papel de apoio na prevenção da osteoporose em conjunto com produtos lácteos. 9. Cabelo e unhas saudáveis Os ovos podem ajudar a promover o cabelo saudável e unhas por causa do seu elevado teor de aminoácidos contendo enxofre e a grande variedade de vitaminas e minerais. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do canal Bebe Raul e até mais. Toma ovo, toma ovo, toma ovo, toma ovo, toma ovo que é pra se fortificar. Na minha casa todo dia entra o ovo que é igual.